Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Ana, do site analuizamedeiros.com e da ALM Papelaria Criativa. E no vídeo de hoje tem mais um Planeje Comigo aqui no canal. Dessa vez, um Planeje Comigo usando papel de scrap e adesivos folhados da minha loja. A gente vai utilizar também esse cortador da Happy Planner, que já corta os papéis no tamanho certinho da Full Box. Que vem no tamanho da Full Box do Happy Planner, mas não tem problema, porque a gente vai adaptar para o tamanho do planner necessário. No meu caso, o meu planner pessoal, o que eu uso é o da Volare Paper. Se você não conhece, vai ter link aqui abaixo para você conhecer os planners dessa marca nacional de planners maravilhosa. E vamos começar. Eu vou usar esse bloquinho de papéis. Ele está disponível, ainda tem uma unidade lá na minha loja e vai ter link aqui abaixo também. Ele é muito fofinho, tem essa temática de plantas ornamentais e algumas estampinhas também diferentes ali. Alguns cactos, algumas plantinhas mais desenhadinhas à mão. Eu achei super fofo. E eu trouxe de Orlando, ele é importado, é de uma marca americana. E esses adesivinhos folhados de dourado, sou eu que faço. São totalmente artesanais, feitos por mim. E eles estão disponíveis na minha loja. Algumas dessas cartelas, outras não. Essa aí, por exemplo, não está mais, está fora de linha. E essa dos números redondinhos, ela também está fora de linha. Tem uma outra versão que está disponível com os números, mas essa versão em si não está. Esse clipe lindo, maravilhoso, faz parte de uma parceria que eu fiz com a Karine, do Cute by Car. É lá da loja dela. Se você tiver interesse, eu vou deixar linkado aqui um card de um vídeo de unboxing que eu fiz da caixinha de produtinhos da loja dela que ela me mandou para mostrar para vocês. E eu fiz o vídeo e já está aqui no canal. Então, se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar o card. E também vou deixar aqui abaixo o link para o Instagram dela, para você conhecer lá os produtinhos da Karine. Ela faz esses marca páginas, esses clipes lindos, super decorados com esses detalhezinhos super fofos. E esse branquinho com o gatinho é um deles. E eu tenho certeza que se você gosta desses mimos fofinhos, você vai amar. E eu já estou usando, viu, Karine? Estou amando, muito fofo. Então, eu comecei pegando o meu bloquinho de papéis de scrap, que eu estou amando, super fofos. E vou cortar aí algumas faixinhas para utilizar na minha barra de baixo. Eu acho super legal utilizar papel de scrap para decorar a semana no planner, porque além de ser uma forma econômica, né? Porque o papel, ele te rende muitas semanas, né? Porque vem bastante papel num bloco só. Também é uma forma muito criativa, né? Você tem que exercitar a criatividade para fazer acontecer aí o seu projeto de decoração. E também é uma forma muito legal de você passar um tempo, né? Ali, sentada. Porque exige mais tempo de você, né? Os adesivos, eles são mais práticos, né? Você senta e 20, 30 minutinhos, você consegue criar muita coisa muito rápido. E com o papel, não. Você precisa de cola, de tesoura, né? Ou então, de cortadores, como é o meu caso, né? E aí, você precisa de um pouco mais de tempo. Então, se torna um projetinho criativo mesmo ali. Então, é muito legal quando eu tenho semanas que eu resolvo utilizar papéis e não adesivos. Porque eu sei que eu vou passar mais tempo criando a minha semana no planner. Então, se torna um projeto criativo mesmo. E aí, é uma coisa mais gostosa. Leva mais tempo. E aí, você mistura adesivos, mistura papéis. E se torna uma coisa bem mais legal mesmo. Então, eu gosto de quebrar a rotina dos adesivos com uma semana assim, utilizando papéis. Porque sai da rotina mesmo. É bem legal. E eu super recomendo pra quem gosta de decorar com adesivos como eu. De vez em quando, utilizar papéis. Até outros papéis. Não precisa ser papel de scrap. Pode ser papel de revista. Pode ser papel colorido. Ou até papéis que você mesmo coloriu, desenhou. Enfim, papéis que você pegou na papelaria mesmo. Que você gostou das cores ou das estampas. Enfim, papéis de qualquer fonte aí. Que vale super a pena. É só usar a imaginação mesmo. Eu acho que é super válido. E aí, como você pode ver, né? Eu tô cortando e recortando. Porque como os tamanhos, né? Não vêm exatos. A gente tem que usar a imaginação pra conseguir organizar. E eu tô usando uma colinha de bastão bem basiquinha. Daquela baratinha mesmo. Da papelaria da esquina, assim. Que é um e pouquinho mesmo. Pra colar. Porque eu acho que é a forma mais prática de colar papel no planner. É usando essa colinha de bastão mesmo. Porque a cola líquida, ela vai fazer volume, né? Pode estragar o outro lado do papel. Enfim. Então, a colinha de bastão é a forma mais organizada. Que eu acho que ajuda aí nesse processo. E aí, eu cortei as minhas caixinhas. Utilizando o meu furador da Rep Planner. Eu trouxe esse furador de Orlando. Na verdade, eu trouxe algumas unidades. No outro vídeo que eu fiz usando... Esse já é o meu segundo vídeo. Utilizando papel de scrap. Pra fazer a semana no planner. Eu vou deixar um card também com o outro vídeo. Caso você tenha perdido. E no outro vídeo também, eu utilizei esse furador. E eu tive várias perguntas de meninas. Ah, quando que você vai viajar de novo pra trazer outros? Eu também quero. Ele é muito prático e tal. E realmente, ele é muito prático. Ele facilita muito na hora de cortar. Porque antes eu fazia esse processo cortando as furboxes no cortador, né? Como eu fiz ali antes pra cortar a minha barrinha de baixo, né? Eu fazia a mesma coisa nas furboxes. E realmente, assim, o trabalho é muito maior, né? Você tem que medir. E aí você erra, às vezes, né? Perde o papel e tal. E leva muito mais tempo. Então, esse furador realmente, ele é pra praticidade mesmo. Pra facilitar a sua vida. E facilita muito mesmo. Então, foi uma compra, assim... Pra quem utiliza com frequência, como eu. Ele realmente é uma compra que vale muito a pena. E ele vem em dois tamanhos, né? A Happy Planner tem o planner no tamanho clássico e no tamanho big, né? Então, eles fazem o furador em dois tamanhos. Que é esse azul e um cor de rosa. Que faz uma caixa num tamanho maior. Aí, esse azul, ele tem uma caixa que se adapta muito bem a vários tamanhos de planner. Porque o tamanho da caixa da Happy Planner, ela é um tamanho que se adapta bem a vários tamanhos de planner. E uma coisa que eu venho falando bastante ultimamente é que os planners nacionais brasileiros, cada vez mais, principalmente agora pra 2020, eu venho percebendo que as lojas estão mudando os tamanhos das full boxes, das caixas, pra tamanhos bem, assim, cada vez mais padronizados. Então, a gente tá vendo que, assim, tá cada vez mais fácil de você utilizar o mesmo tamanho de adesivo pra todos os planners, sabe? As variações de tamanho estão cada vez menores, assim. Tá sendo pouquíssimos milímetros de diferença, sabe? De um planner pro outro. Então, as meninas estão conseguindo adaptar muito bem o adesivo de um planner pro outro, assim. Então, isso é muito bom, né? Isso é muito bom pra nós, consumidoras, pra gente poder, né, utilizar tranquila. Porque, né, assim, que chato a gente ter que ficar se preocupando de, ah, não poder comprar aqui ou não poder comprar ali porque não cabe no meu planner, porque passa muito, diminui muito, enfim. Então, é muito legal que tem, tá rolando uma padronização desses tamanhos pra gente poder não ter essa preocupação e poder utilizar várias marcas de adesivos em várias marcas de planners. Eu acho isso muito legal, muito válido. E o tamanho da caixa da Heavy Planner é um tamanho que as marcas estão, assim, muito perto de padronizar. No meu caso, o planner da Volari Paper ele tem uma caixa um pouco mais larga. Então, você vê que fica faltando um ou dois milimetrozinhos ali pra completar a largura. Coisa muito pequena, muito mínima, que, sinceramente, não me importa nem um pouquinho. Tanto é que eu uso furador, colo ali as minhas caixas, não me importa nem um pouco mesmo. Eu não sou perfeccionista, eu colo, aquilo não me incomoda nem um pouco. E, na altura, a altura da caixinha da Heavy Planner ela é bem maior. Ela é mais comprida. Só que a caixa da Volari Paper ela tem também os cabeçalhos, né? Os cabeçalhos, eles têm meio centímetro de altura, que é essa faixinha coloridinha aí de cinza que você tá vendo. Então, se eu compensar com essa faixinha, aí acaba ficando elas por elas. Então, no final das contas, dá pra eu fazer essa adaptação tranquilamente. Então, tanto quando eu estou usando o furador da Heavy Planner pra furar os meus papéis e colar os meus papéis usando a caixinha, né? O tamanho da Heavy Planner. Quanto quando eu estou usando os adesivos dos livros de adesivos da Heavy Planner, eu faço essa adaptação, né? Eu passo o adesivo por cima do cabeçalho e aí fica comprido, mas fica passando por cima, então não tem problema. E aí não me incomoda nem um pouco, porque, como eu falei, eu não sou perfeccionista. Pra mim, tá ótimo. Eu adapto tranquilamente. E aí eu acho que fica maravilhoso, assim. Eu acho super legal. E pra mim funciona, sabe? Eu acho que fica ótimo. Eu acho que faz parte da brincadeira, da criatividade, de adaptar, de fazer funcionar, de usar diferentes marcas e ver como que funciona, como que você organiza. e ver o resultado final de formas diferentes. Então, eu acho super bacana e super válido. E pra mim, acho que fica ótimo. Eu fico super satisfeita, tanto de um jeito quanto de outro. Então, acho ótimo também. E com relação ao furador, na próxima vez que eu tiver a oportunidade de ir ao Orlando, eu ainda não tenho planos, tá? Porque realmente fui agora pouco tempo, poucos meses atrás. Mas, na próxima oportunidade, com certeza, eu vou trazer de novo, tá? Furadores. E vou disponibilizar na loja novamente. E aí, tendo a oportunidade, eu vou anunciar aqui no YouTube, vou colocar na loja. E aí, quem tiver interesse, vai estar disponível lá de novo, sim. Por enquanto, infelizmente, não tem mais nenhum, porque eles realmente saíram muito rápido. Mas, eu entendo o interesse, porque realmente é uma ferramentinha muito interessante e muito legal pra quem gosta, assim como eu, de dar uma variada aí na forma de planejamento e aproveitar os papéis de scrap pra utilizar no planejamento e exercitar a criatividade também. Aproveitando, né, eu queria te convidar pra conhecer os adesivos da minha loja. O link tá aqui abaixo, pro site, na luizamedeiros.com. Eu crio adesivos pra planner. E se você ainda não conhece, fica aqui o meu convite. São kits de adesivos semanais pra você decorar a sua semana no planner de forma organizada e criativa e ter a sua semana bem fofinha, bem organizadinha. Também temos um clube de assinaturas pra você receber todos os meses um envelope recheado de gostosuras pro seu planner. E temos kits avulsos na loja, enfim, adesivos de organização e funcionais e decorativos. Temos os folhados também, dourado e prateado. E, enfim, pra todos os gostos. Bom, estamos chegando ao final do vídeo, né, como você tá vendo aí, eu tô colocando os ajustes finais na minha semana. Eu gostei muito do resultado, eu acho que esse bloquinho de papéis é muito fofinho. Como eu falei, ainda tem uma unidade na loja, então, se você correr, eu imagino que ainda tenha a oportunidade de ser seu. Tem alguns outros modelinhos por lá e tem também alguns livros de adesivos da Rep Planner, que também ainda tem algumas unidades disponíveis. E eu te convido a conhecer também o meu trabalho como escritora. Eu escrevo livros, são romances, romances cômicos, divertidíssimos, leituras leves, gostosas, pra você começar o ano aí com as suas leituras mais fofinhas, mais gostosas, pra divertir, enfim, pra você começar aí com o pé direito, tá bom? E é isso, a gente fica por aqui, esse vídeo delicioso, já fim de ano, né? Tudo terminando, tudo fechando, mas não se preocupa, porque por aqui não tem nada parado, não tem nada finalizando, viu? A gente tá de vento em poupa, tanto no canal, quanto na loja, quanto no clube, não tem nada parado, tá tudo continuando, tá bom? Então, esse é o resultado final, eu espero que você tenha gostado e que tenha gostado o suficiente pra se inscrever aqui no canal e participar da nossa família criativa, tá bom? Um super beijo e até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!